Mais Bendese é Carro Bendese, Carro Bendese é aqui na Poit Car Multimarcas, a loja do Evandro e do Paulo. É isso aí, Fábio. Muito bom dia. Separamos três super ofertas aqui para o final de semana agora. Para começar, tem este Peugeot 207 na cor do amor, um espetáculo. Me fale um pouquinho desse veículo aqui, Evandro. Fábio, esse é um Peugeot 207, duas portas, completo, motor 1.4, baixo KM para o ano, tá? Ele é um 2013, com 95 mil KM, hoje ele sai apenas por R$ 17,900, abaixo da FIPE, Fábio. Quero parcelar a entrada no cartão ou financiar 100%? Faz parcelamento no cartão até 12 vezes, financia 100% também sem entrada. Agora, a segunda oferta é esta Palio Weekend 2010, que tá um espetáculo. Inclusive, eu dou uma entrada e o restante posso parcelar na nota promissória e aqui não tem consulta ao SPC nem Serasa. Nesse carro específico para essa Palio Weekend, nós fizemos R$ 9 mil de entrada e financiamos o saldo de dedo com a Ponte K Multimarcas, sem consulta ao SPC e Serasa. Só esse final de semana na Ponte K Multimarcas. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Renault Logan. Que tal o espetáculo? Me fale um pouco mais, Evandro, deste carro maravilhoso. Esse carro, Fábio, ele é um carro 2015, com câmbio automático, semiautomático, na verdade, ele é o Waze. Ele é baixíssimo KM, tem 44 mil KM, ele é de segundo dono, o carro de procedência sem leilão, sem sinistro. Hoje, ele sai por R$ 34,8 mil, abaixo da tabela FIP, Fábio. Quero parcelar a entrada no cartão neste veículo ou financiar 100%? Qualquer uma das duas opções, você pode fazer com a gente. Financiar 100% ou dar a entrada no cartão também, Fábio. Telefone por contato agora. 47-992-63-4566. Repita. 47-992-63-4566. É Fort Car Multimarcas, a loja do Evandro e do Paulo, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.